Que bola caprichosa, hein? Que bola caprichosa! Caramba! E agora? E agora? Deixa o canal do Seduqui do Recanto, direto nos dados do Knokbar Que acha o fundo 2! Deu sorte! Deu sorte! E agora? E agora? E agora? Do mesmo jeito! Do mesmo jeito, hein? Dallas, Knokbar E acho que o fundo 2! S14 e acho que o fundo 2! Meu Deus! E agora? Mata! Quase eu não morri! Tá com a mão, Jogo? 2x1! 2x1 pra quem? 2x1 pra ele! Pra ele, né? É! Vixe, mano! O que é isso? Não faz não! Canal do Seduqui do Recanto! Direto do Riacho 2! S14 do Riacho 2! Dallas Link do nosso barco! O primeiro torneio do Negão do Riacho, hein? O Negão do Riacho foi um sucesso com o torneio dele! A bola bem matada, hein? Que bola! Mentira! Dallas Link do nosso barco! Sobradinho! Você achou que ia matar isso aí? Achou que ia matar também? Não, né? Tentei matar descolando, né? Aí perdeu! Não, perdeu só aquela, né? Ô, Sobradinho! Narra aqui a partida! Narra a partida que você conhece muito! Narra a partida deles aí! Vai torcer na... Perto da final! Ele já tá na final, vai tá, né? Se não tiver, eu narra aqui! Aí você tá me ajudando, né? Ajudando o canal! Aêêêêêêêê! Homem é bom! Homem é forte! Não matei a bola, hein? Era para ter sido dois a zero! Foi de propósito e botejeira! Rapaz, eu botei para matar a bola e levei uma sortezinha! É... Eu não esperava essa bola, esperava! Rapaz, era para ser dois a zero! A bola tremeu na boca! Mas é assim, o cara é bom, o cara é bom! É bom, né? Esse reconhece o cara é bom! A gente erra, né? Não, errou Você é bom também, errou